Música Meu canário já não canta na gaiola A roseira no jardim também mochou Já não faço meus versinhos na viola Desde o dia que você me abandonou Eu me sinto tão sozinho nesta terra Os meus versos já não fazem mais sucesso Toda vez que o trem apita lá na serra Eu suponho que você vem de regresso Mas você não vê que maldito tem Que não traz nenhum recado do meu bem No trem de Goiás eu não subo mais Pois carrega o que é da gente mas não traz Música Meu canário já não canta na gaiola A roseira no jardim também mochou Já não faço meus versinhos na viola Desde o dia que você me abandonou Eu me sinto tão sozinho nesta terra Os meus versos já não fazem mais sucesso Toda vez que o trem apita lá na serra Eu suponho que você vem de regresso Mas você não vê que maldito trem Que não traz nenhum recado do meu bem No trem de Goiás eu não subo mais Pois carrega o que é da gente mas não traz Música Legenda Adriana Zanotto